Boa tarde, alunos do primeiro aninho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A professora tá morrendo de saudade, tá? A professora passou aqui pra falar um oi pra vocês, pra tá falando um pouquinho da nossa atividade de hoje, tá bom? E aí nós vamos conversando, se vocês precisarem de alguma coisa pelo WhatsApp, tá? Pode me ligar, pode me mandar mensagem. A professora vai mostrar aí a minha atividade pra vocês, tá bom? Olha lá a atividade. É a atividade, o desafio final das atividades do pintor Van Gogh. Lembra que nós estamos falando do Van Gogh, né? Foram várias atividades sobre ele, né? E no desafio final vocês vão fazer um ambiente interno, tá bom? Vocês vão desenhar a casa de alguém por dentro, pode ser a sua casa, pode ser a casa do titio, da titia. Um lugar que vocês acham muito bonito por dentro, uma sala, um quarto. Tanto faz o lugar que vocês escolherem, tá bom? Olha lá, pense em um local que não seja externo e que você goste muito, tá bom? Pense na sua casa ou na casa de um parente. Represente o seu lugar abaixo com efeitos de luz sobre os objetos. Lembrando que o Van Gogh gostava muito de tons claros, do tom amarelado, lembra? Que ele gosta muito do amarelo, né? Semana passada vocês fizeram o quarto do Van Gogh, né? A professora mandou pra vocês. Então, vocês podem abusar de tons claros, tá bom? Principalmente do amarelo. E aquele lugar que você quer deixar bastante luz, você pode deixar com o branco, tá bom? Faz aquele cantinho mais branco, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me ligar, podem me mandar mensagem, a gente vai se falando. Semana que vem eu vou ver se eu faço uma videoaula com vocês, pra gente conseguir um pouquinho, tá bom? Beijo, fica com Deus. Se cuida!